Mas Divinópolis vai encerrar o ano assim como começou. Mais uma pessoa foi morta ontem à tarde. Um rapaz de 43 anos foi morto a tiros no bairro Elizabeth Nogueira. O número de assassinatos aqui em Divinópolis, contando com ex e depois adolescente, chegou a 61 já. Quase 40% a mais do que no ano passado, quando 44 pessoas foram mortas. Confira aí. No local onde o crime aconteceu, nenhuma testemunha quis gravar entrevista. José Augusto Tavares Filho, de 43 anos, conhecido como Alemão, foi morto a tiros na porta desta casa, no bairro Elizabeth Nogueira, em Divinópolis. Ele não reside aqui. A vítima estava com a esposa entregando produtos de beleza que a esposa vende para a moradora onde aconteceu o crime. Dois indivíduos saíram do meio do matagal, armados, fizeram vários disparos contra a vítima, acertou apenas ele e evadiram sentido matagal novamente. A polícia civil abriu um inquérito para investigar o caso. A vítima tem algumas passagens pela prática de crimes e, portanto, pode ser que esteja relacionado a alguma modalidade criminosa esse crime. Ele usava dois nomes diferentes. Ele, em São Paulo, é foragido e, aqui em Minas, ele tem passagem por tráfico e tentativa de homicídio. Até agora, nenhum suspeito foi preso. Estamos no rastreamento e a polícia civil vai continuar dando as investigações. Usava dois nomes diferentes, já tinha passagem e, olha só como aconteceu, ele não morava no bairro e foi fazer uma entrega de produto de beleza. Cheira tocaia. Cheira tocaia. Como é que os caras sabiam que ele ia fazer uma entrega? Será que estavam atrás dele, vigiando, mas deu prazo de entrar no mato sem que ele percebesse que estava sendo seguido ou alguma coisa assim? Ou já estavam lá? Essa deve ser, enfim, a principal linha de investigação da polícia civil. Como essas pessoas sabiam que ele estava lá? Ele estava sendo seguido ou não? E aí, a gente vai voltar naquele assunto, naquela conversa, que inclusive eu vou comentar depois, porque tem mais.